Afinal, por que as meninas superpoderosas não têm dedos? Estou cruzando os dedos, se eu tivesse dedos... Por que será que todos os personagens humanos desse desenho, e até mesmo o macaco louco, possuem dedos nas mãos, e elas não? Bom, antes de tudo, é importante a gente falar que os designs da Lindinha, Florzinha e Docinho foram totalmente planejados em cima do contraste entre a inocência, afinal elas são garotinhas fofinhas, com a agressividade, já que elas descem a porrada nos vilões. Não é à toa que elas são completamente desenhadas apenas com duas formas geométricas. As ovais, que são as formas que representam a bondade, inocência e felicidade, e os triângulos, que passam a sensação de perigo e a agressividade. Notem que quanto mais agressiva é a menina, mais formas triangulares ela traz em seu design. Já os braços e as pernas, que são as partes do corpo que elas usam pra espancar os vilões, tiveram como inspiração meias cheias de areia molhada, que segundo o criador da série, são excelentes armas pra bater nos outros. Afinal, por que as meninas superpoderosas sempre resolvem tudo na porrada? O palhaço tá triste? Bate nele até ficar feliz. A gangue gangrena passou trote? Soco neles. Uma rica quer ter superpoderes? Então desce o cacete. Bom, e pra entender o motivo, primeiro precisamos falar sobre as origens desse desenho, que curiosamente começou como um projeto bobinho, feito por um curso de animação. Um projeto que brincava com uma canção de Ninara americana, que dizia que as menininhas eram feitas de açúcar, tempero e tudo que é de bom. Onde, no caso, o criador achou que seria engraçado acrescentar um ingrediente extra na mistura. Uma lata de UPS, uma lata de porrada, uma gíria dos Estados Unidos, que é dita quando uma pessoa está com vontade de brigar. E o resultado foram menininhas fofinhas que saíam por aí batendo em todo mundo. E foi esse projeto que acabou inspirando o desenho da Cartoon, que obviamente fez muitas alterações, como a troca da lata de UPS pro elemento X, mas manteve a sua essência, a de menininhas descendo a porrada nos inimigos. Afinal, por que o professor Utônio achava que poderia criar as garotinhas perfeitas apenas usando açúcar, tempero e tudo que é de bom? Será que ele não sabe como os bebês de verdade são feitos? Bom, e o pior é que o professor não escolheu esses ingredientes por acaso. Açúcar, tempero e tudo que é de bom realmente podem ser usados pra fazer garotinhas. Pelo menos, segundo uma canção de Ninara bem popular lá nos Estados Unidos, chamada Do Que As Meninas São Feitas. Já os meninos, segundo essa mesma canção de Ninara, são feitos de coisas nojentas, caracóis e rabo de cachorro. Que aliás, foram os ingredientes que o macaco louco utilizou pra criar os meninos desordeiros. Você já tinha reparado que as meninas porpoderosas, na verdade, estão presas num paradoxo temporal? Pois é, elas foram responsáveis pelas suas próprias criações. Olha só que louco. Bom, como a abertura do desenho já deixa claro, a florzinha lindinha e a docinho foram criadas pelo professor Utônio quando ele estava tentando criar as garotinhas perfeitas. E o porquê dele querer fazer tanto garotinhas foi explicado pra gente num episódio chamado Volta Macaco Louco, onde esse vilão volta no tempo pra tentar matar a versão criança do professor Utônio. Mas só que daí as superpoderosas vão atrás, derrotam o inimigo e acabam salvando o pequeno professor. E é nesse salvamento que surge a inspiração do Utônio pra criá-las. Ao enxergá-las contra a luz, ele fica fascinado com a visão daquelas garotinhas estranhas. E a partir de então, passa a estudar com a finalidade de virar um cientista e arranjar um jeito de recriá-las. Ou seja, se as superpoderosas não tivessem voltado no tempo, o professor nunca as teria visto e, consequentemente, não as teria criado. Um paradoxo temporal. E as meninas superpoderosas, que na verdade estão presas na cidade de Townsville e sendo obrigadas a lutar pro resto das suas vidas. Olha que louca essa teoria. Bom, no episódio chamado Demônio da Velocidade, as meninas acabam correndo tão rápido que vão parar no futuro. Um futuro onde elas haviam desaparecido e, portanto, não salvaram a cidade. Que, por sua vez, havia sido totalmente destruída pelos monstros e os habitantes estavam em estados deploráveis. Já no capítulo, chamado Super Zeros, o monstro gigante revela pra superpoderosas que elas são o real motivo pra eles sempre atacarem Townsville. Lá na Ilha dos Monstros, o monstro é considerado herói se consegue retornar de uma luta contra essas garotas. E, por isso, todos querem enfrentá-las. Sendo assim, os monstros só atacam Townsville por causa das meninas superpoderosas. E elas não podem sair da cidade porque senão o destino será terrível, assim como mostrado no episódio em que elas vão pro futuro. Ou seja, elas estão presas dentro de um ciclo infinito de lutas de onde nunca poderão escapar. Afinal, o que é realmente o ele das meninas superpoderosas? E por que será que seu nome não podia nem ao menos ser pronunciado no desenho? Bom, descrito como um vilão extremamente cruel, sinistro e desprezível, o ele, que o narrador do desenho fazia questão de dizer que não era o seu verdadeiro nome, mas sim uma forma de nomeá-lo sem assustar as pessoas, era definitivamente o inimigo com o maior número de habilidades dessa série. Ele podia aumentar e diminuir seu tamanho, se transformar em animais e objetos, controlar a mente das pessoas, movimentar coisas com o poder da mente, possuir brinquedos e até mesmo ressuscitar mortos, como ele fez com os meninos desordeiros. E tendo em vista esses poderes, o único tipo de criatura que poderia fazer isso não poderia ser outro. Se você pensou no tinhoso, no maligno ou qualquer outro apelido pra se referir ao diabo, você acertou. Aliás, nos protótipos iniciais da série, aonde esse personagem ainda tinha essa aparência, ele era realmente nomeado como o diabo. Eu! Pois é! Como elas foram criadas, todo mundo sabe, né? Açúcar, tempero, tudo que é de bom e elemento X acidental. Mas o que talvez você não tenha percebido na época é que havia um ingrediente a mais, as piadas adultas. As meninas superpoderosas é um desenho repleto de piadas incorretas. Um exemplo está na escola Carvalhinho, um ambiente pré-escolar fofinho, pelo menos até você olhar pra parede. Pois em meio aos desenhos bonitinhos dos alunos, está o de uma criança que desenhou seu pai alcoólatra. Já outro momento incorreto acontece quando a lindinha fala pra sua nova amiga que o professor havia criado por acidente no laboratório. E aí ela responde... Não se preocupe, professor. Eu também fui um acidente. Agora reparem na cena em que a seduza se disfarça de senhorita Bellum pra tentar seduzir o prefeito. Olha o formato que aparece quando ela o ajuda a apontar seu lápis. Sem falar que o professor tem um amigo de faculdade que se chama simplesmente Dickie Hardley. Tinha muita coisa errada nesse desenho. Você conhece as versões alternativas das meninas superpoderosas? E se as originais foram feitas de açúcar, tempero e tudo que é de bom, do que será que foram feitas as outras? E vamos começar com as meninas pré-históricas. As primeiras da história. E que apesar de não termos informações sobre a criação, nós sabemos que podiam saltar grandes altitudes e usar ossos de dinossauros pra bater. Daí no Velho Oeste, nós temos as meninas supervaporosas... As meninas supervaporosas! Cujos ingredientes foram sassafrás, arsênico e tudo de antigo, com carvão derrubado acidentalmente. Mas essas não tinham superpoderes. E por isso, pra voar, elas usavam máquinas movidas a vapor. Já na época contemporânea, existiram as meninas superpoderosas ao extremo. Que foram vários clones que o Professor Dick, um antigo amigo do Otônio, fez das meninas com a intenção de vender. Mas só que ele decidiu economizar ingredientes. E o resultado, foram várias cópias muito mal feitas. E olha que eu só citei as do universo original. Ainda existem as de universos paralelos. Ei, você conhece todas as versões alternativas das meninas superpoderosas, que coexistem em diferentes universos paralelos? Começando com a versão de um universo onde as meninas são malignas. As meninas powerpunk, da cidade de Villestown. Que foram criadas com sal, vinagre e tudo de ruim, e elemento X acidental, por um Otônio malvado que queria destruir a cidade. Daí também temos as versões do anime Geração Z, que sim, se passava num universo paralelo ao desenho original. Já que em um capítulo de viagem em tempo espacial, as duas realidades se conectam. E aonde tivemos primeiramente as meninas muito bondosas. Não tem nada melhor do que meninas muito bondosas? Que inicialmente eram garotas comuns do Japão feudal. E que acabaram ganhando superpoderes, graças ao elemento X, criado por um ancestral do Otônio. E as meninas superpoderosas Z, já de uma Townsville futurista. Meninas superpoderosas Z! Que também eram garotas comuns, até serem atingidas pelo elemento Z. E claro, não podemos esquecer das meninas normais. Do universo dos sonhos do professor, criadas com açúcar, tempero e tudo de bom, sem nenhuma adição acidental. As meninas normais! E que eram realmente comuns, sem nenhum tipo de poder. E você conhece essas personagens aqui? As contrapartes malignas das meninas superpoderosas? Que vivem num universo paralelo, onde o professor Otônio quer destruir a cidade? E o macaco louco é o herói que tenta detê-lo? Bom, e essa realidade maluca foi apresentada nas revistas em quadrinhos oficiais das meninas superpoderosas. Numa edição chamada DejaVille. Onde a lindinha esfregou tanto um espelho, que ele acabou abrindo um portal para uma outra dimensão. Uma dimensão onde o professor Otônio era um cientista malvado, que tentava de todas as maneiras destruir Townsville. E que também criou três garotinhas, mas só que usando sal, pimenta e tudo que há de ruim. E as suas criações se chamavam Berserk, a contraparte do mal da florzinha, a Brat, a contraparte da lindinha e a Brute, a versão maligna da docinho. E que juntas formavam um trio conhecido como as meninas powerpunk. E quem sempre agia para impedir que elas destruíssem tudo, por incrível que pareça, eram o macaco louco, o fuzzy confusão e o trio ameba, que nesse universo eram cientistas do bem.